Pequi... Babá! Não tem nada, deixa ela ver agora Eu... Ela quer dar um abraço Ela quer dar um abraço Espera aí, viu? Vamos falar com ela Quero falar com você Você está fazendo o quê? É... É... Um... 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 Vamos para uma pergunta? Sim Oi, bebê. Essa é a guest especial. A guest especial, meu amor. Gostou da surpresa? A surpresa que vai voltar. Ok. Vamos lá?